Era só mais um dia, na velha Ipacata, cidade de Townsville. Mas o que ninguém sabia é que nesse dia aconteceria algo que mudaria pra sempre a vida de uma família. Procure em 1982. Menino, sai desse papai e vai agora arrumar seu guarda-roupa, que tá uma bagunça! Nossa, só eu que tenho que arrumar esse dinheiro nessa casa, é eu tudo, eu que faço tudo. Pera, o que é isso? Leve este livro para todos os lugares. E o menino cumpriu a regra, levava o livro a todos os lugares que ele ia. E assim surgiu uma bela amizade. Até que um dia... E então o menino pensou ter encontrado uma nova amizade. Mas o tempo se passou e algumas coisas ruins começaram a acontecer. Chinelos estavam sendo virados. A internet caía toda hora. E o quarto estava ficando bagunçado sozinho. Eu já não consigo entender por que está acontecendo tanta desgraça na minha vida. O que eu tô fazendo de errado? Pera, é a Peppa! Ela estava em todos os lugares que aconteceu coisas ruins. É, é isso! É a Peppa! Tenho que me livrar dela! E então o menino viu o seu livro. E se lembrou de quando era uma criança e de que ele mesmo tinha guardado aquele livro. Hoje, esse livro me salvou do Bob Esponja Racino. Vou guardá-lo. Ele pode me ajudar no futuro. E com a amizade entre o menino e o livro restabelecida, o livro mostrou para o menino como derrotar a Peppa. A única maneira de derrotar a Peppa era jogando-a no forno e assando-a. E então todos jantaram a deliciosa Peppa. Nossa, quem diria que aquela Peppa ia ser tão gostosa assadinha. Mas aquele não era a Peppa. Era o George, o irmão da Peppa. Ué, mas se aquele era o George... Cadê a Peppa? Cadê a Peppa, o irmão da Peppa, o irmão da Peppa, o irmão da Peppa.